O sacerdócio não era acessível ao povo e Jesus se diferenciou ainda mais dos dignitários do templo pela grande multidão que o seguia. Nós lemos no evangelho que o cego e o coxo vieram a Jesus no templo e que eles foram e que ele os curou. Quando os sacerdotes e escribas viram as coisas maravilhosas que Jesus fizera e as crianças gritavam hosanas de alegria, eles se sentiram ofendidos. Foi para os sacerdotes do templo que Jesus dirigiu a parábola dos vinhadeiros homicidas. Certo homem plantou uma vinha, cercou-a, construiu uma torre e fez um tanque para pisar as uvas. Música Arrendou a vinha para alguns agricultores e viajou para o estrangeiro. Música Música Não, não. Não, não. O que é isso? Quando chegou a época da colheita, o proprietário da vinha mandou seu empregado aos agricultores para receber os frutos, conforme os termos do contrato. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?